Será que o Luís vai ter a mesma sorte na última atuação do dia? Se nenhuma das cadeiras se voltar, eu acho que lhes vou tirar com todos os bolos que tenho na pachilleria. Neste momento sido-me confiante, pouco nervoso, preparado. Mas você não respondeu o telefone. Eu tentava pegar você, mas você não respondeu o telefone. Eu tentava pegar você, mas você não come along. Eu tentava falar com você, mas você não me respondeu. Eu tentava chegar a você, mas você não respondeu. Amor! Amor! Você é tão fácil para mim E você não importa o que eu acredito Então eu crio, 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 crio Oh, eu tento te teaz Boa noite Estou em estado de choque em como os meus colegas não carregaram os botões, não é? Não estejas em choque Porque eu ficava muito machucada se ninguém tivesse carregado o botão Luís, 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 eu também estou em estado de choque Porque pensava que era uma miúda altíssima Luís, tu cantas-lhe as horas A Aury é busy for me, quer dizer, deve ser uma mulher, uma interpretação sua Quando eu ouvi que era um homem, fiquei tipo Oh my god Vamos lá ver como é que isto corre Tu realmente tens alma na tua voz Eu estou felicíssima que eu é que fui a única carregar no botão Porque ficas na minha equipa e ficas muito bem Obrigado, muito obrigado Boa E foi sem amargos de boca que o pasteleiro Luís passou à próxima fase